Você tá triste aí, pensativo, Xande? Não, Paty, sabe? Minha esposa ontem chegou, fantasiada de policial. Ela falou, hoje eu vou prender você por você ser muito bom de cama. Ué? Isso é motivo pra estar triste? Porque dois minutos depois ela me liberou e falou assim, eu estou te liberando por falta de provas. Oi? Eu sonhei que eu tava endividada. Quando eu fui ver, não tinha nem dormido ainda. Oi? Qual o local do hospital que a anestesia não funciona? O local do hospital que a anestesia não funciona? É. Não sei, Paty, qual que é? Do elevador. Entendeu? Elevador. Não. Entendeu? Não. Mas eu vou no carro. Oi? Você sabe qual que é a principal causa da pele seca? Não sei, Paty, por quê? É as toalhas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.